Como está chegando a Páscoa, o Coelhinho andou dando um passeio aqui em casa e deixou uma caça aos ovos pra Isadora e pro Nicolas. Então tá cheio de dica aqui em casa pra eles encontrarem não sei o que, porque é surpresa. Eles ficaram trancados no banheiro uns 5 dias mais ou menos e agora eles vão sair pra ver se eles encontram a surpresa. Primeira dica. Virou a sala de aula. Virou a sala de aula, onde é que será que é? O que virou a sala de aula? A sala, a cozinha, a sala. Não, a cozinha. Balança pra frente e balança pra trás. Sério, Nico? Balança. Como é que essa porta tá vendo? Eu sabia que essa porta... Acho que é pegadinha. Sério, tá na vida. Só tem esse lugar que balança pra frente e pra trás? Papai... A gangor. A gangor é pra cima ou é pra baixo? Não é pra frente e pra trás? Ah, tá. Papai, o que na nossa casa balança pra frente e pra trás? Ah, eu lembro de alguma coisa... A rede! A rede está desmontada? O que mais nessa casa balança pra frente e pra trás? Não, não é, não. O que mais balança pra frente e pra trás? A que? Não. Como é que? Talvez tem alguma coisa azul, né? Dentro de casa? Na sala? Quem sabe? Ah, na sala! Na sala! Eu sigo pra tomar banho, mas sempre estou... O Nico já tá procurando desligado. Olha, olha, gente, sério. A gente não toma banho aqui. É, vamos ver pra mim mais dois box. Às vezes os bebezinhos dormem em mim. Onde é que os bebezinhos... Então você pega pros bebezinhos dormirem. Ah, a gente sabia que tava lá. A gente até brincou que a gente tava ligando pros bebezinhos, pros supinhos falar. Vai, gente. Não, onde que os bebezinhos... Não, 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 pera aí. Mas os bebezinhos dormem aqui? Não, mas no que ali? Aqui! Na caminha dele. Olha pra mim. Na caminha dele. O que você pega todo dia pra colocar aqui embaixo? O caixão! Pode estar nele? É nele! Tá cego aqui, ó. É escritório da mamãe. Onde é que é o escritório da mamãe? Onde é que é o escritório da mamãe, Nico? É escritório. Peraí, peraí. O Nico tá com chinelo. Ah, gente. O Nico fez um dia... Onde tá a mamãe? O que é o escritório da mamãe? O escritório da mamãe? É uma bandeirinha, gente. O Nico escorrega em mim. Só o Nico escorrega, não a Isadora e o Nico. Nico, onde é que fica o teu escorregador? O teu. Só que é só teu. A sua cama? A minha cama. Eu já viajei muito com o papai. É a girafinha. Parabéns. Só que tem mais. Tem uma seta. Ai, cadê a girafinha? Cadê a girafinha? Eu vou ver aqui. Aqui. Eu vou ver aqui. Tem só um? Não, o seu não é de menina, né? Cadê? Procura mais. Cada um tem uma... Tem sua... Mais... É que vocês podiam brincar. Caprinha! Sim. Mamãe! Mamãe! Cadê o meu? Cadê o meu? Tio! Deixa ele aqui. O Nico está muito ansioso. Está na minha. Ah, deve estar aqui. Não, está aqui. O Nico já pegou. Ah, está. Está na minha. Carrego o serviço do papai. Daqui que eu seguro o teu. Carrego o serviço do papai. Carrego o serviço do papai. No que que o seu pai trabalha? Ah, vai. Carrego o serviço do papai. Não, 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 não. Não, não, não. Olha, Nico, não pode. O que? O que que carrega minhas coisas? A sua mala? Ai, ai. Do Nico. Meu. Tem um papel aí? Tem um papel aí? Vou sentar no lado de lá. Tem um papel aí. Aqui. Feliz Páscoa! Ah! E cadê os ovos agora que vocês ganharam? Agora vamos abrir os ovos. Claro que sim, Nico. Claro que sim. O que que você ganhou aí, Isadora? Eu ganhei dois ovos de Páscoa. Um da Mulher Maravilha e outro do Kinder Ovo. Ah, então Nico, o que que você ganhou? Dois Kinder Ovo enormes, gente! Ah! O que que vai vir de surpresa aí, será? Esse daqui é da edição Páscoa. E eu não sei o que tem aqui. Ajuda ele a abrir a mala e olha. Não, 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 não. Ajuda. Aqui tem dinossauros e aqui tem super-heróis. E eu vou começar com a edição Páscoa. Gente, o papai tá com o negócio, daí fica ali o meu nosso cara. Deixa eu ver o tamanho desse ovo. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Gente! Uhul! Olha o tamanho desse Kinder Ovo, gente. Ai, como que é? Eu não tenho esse feito. Ah, Lu. Ui! Que bom. Gente, olha que orgão. O tamanho dessa surpresa, Nico, olha aí. Uou, aqui, aqui, aqui. Bota o chocolate aqui dentro, tá? O que que... Ah, tá. Nico já tá comendo já. Boa, Nico, tá bom esse chocolate aí? Hum, hum, hum. E aí? Hum. Mãe, tem que quebrar o ovo? Mamãe, me ajuda. Não, não, abre esse ainda não, mas eu quero abrir. Certinho. Certinho, hein? Olha o tamanho da surpresa, gente. É um surpresão. Esse é uma fada. Então, eu já acho. O Nico tá bem preocupado com a surpresa. Muito, gente. Muito. Meu Deus, parece um cachorro com fome. Tá bom isso aí, Nico? Dá um pedaço pranto pra lá, gente. Gente, a fada é muito grande. Eu tenho que saber. Ela era do tamanho de uma fada normal do Kinder Ovo, mas não é igual mesmo. Assim já é o tamanho do manual. Imagina como é que é o fada. Pô, Nico, eu tô surpresa. Papai, 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 vem o Flamingo. Meu animal favorito. Ajuda o Nico, né, mamãe? Eu só sei, Igor. Acho que é o de doçá, hein, Nico? Esse não sabe. É a edição de doçá. Nossa, pode, pode ser o de sal. Mãe, pode ser o de sal. Mãe, o Manicloeste, meu. Mãe, o... Sabe quem tá me lotando, filho? Mãe, o Manicloeste, meu. Mãe, o Manicloeste, meu. Mãe, o Manicloeste, meu. Mãe, o Manicloeste. Ele nem sabe o que é o Manicloeste. Eu nem sei. É o meu. É o soco que fez... O controle? O soco que fez no controle. O que foi o meu campeonato? É o Manicloeste. Uou. Já fez o meu negócio de capiça, caralho. Onde ficou o rabo aqui? Rabo. Vamos montar isso aí, pessoal. Vamos lá. Que massa, mostra ali pro pessoal. Deixa eu ver aí, que montou aí. Olha, ele mexe a boca, gente. E eu não tenho um cavaleiro que fica nas costas dele montado? Cavaleiro? Ah, sei lá. Eu não vou daqui. É o Manicloeste. O Manicloeste. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Peraí, a Nanã não tem minuto dela ainda. Aqui é um portanel de flamingo. E uma fada. Hum, muito bom. Olha o tamanho da casca do ovo. Meu Deus. Papai, olha. Olha, gente. Não abre o outro. Vamos botar aqui, como é que chama o empate. Vamos. Se eu encaixar o ovo. Tem uma boa coisa. Eu nem preciso ir de mais mal. Eu sou muito bom em instrumentos. Olha o outro, Nico. Bota o chocolate aqui, depois você come, Nico. Meu Deus. E come louco. Deixa aí. Vamos lá, vamos abrir o outro. É a caixinha do ovo, meu pai. É a caixinha do ovo, meu pai. É a caixinha do ovo. Mãe, eu acho que... Mãe, eu acho que... Mãe, eu acho que... É a boca dela, né? Mãe, eu vou te fazer com esse bar. Eu não quero, gente. Já veio quebrado. O que veio? Acho que veio um bracelete. Mãe, é o que isso era. Olha, outra surpresona, hein? Aqui, ó, um grintinho, porque senão... Abre. Esse é o super-herói. Mãe, pode, pode. Mãe, pode. Espera nesse mar... É o super-herói do Mãe, pode. É o super-herói do Mãe, pode. Nunca fiz, mas eu não vou. Mãe, pode. Nunca vi o Mãe, pode. É esse meu. O que é esse meu? Olha, é o super-homem. Que sorte, Nico! Eu pensava que era o Mãe Aranha. Então, amarelo e pelo vermelho. Olha, já montou, já. Obrigada, Amarelo. Dá pra ver se for assim, sim. Isso. Isso. Eu gostei desse funeto. Tem que ir nessa parte, ó. Vamos ver pra que é essa parte? Ah, é uma pedra que ele carrega, ó. Nos braços. Tem que ir. Isso. Quer, mamãe, ajude? Uhum. Olha, gente. Eu acho que dispara, né, papai? Acho que sim. Acho que é assim, não. Eu tô comando em outro pé só, ó. Tem. Ai, meu Deus! Sim, né, né, né? O que é isso? Ai, eu vou... Bracelete da minha maravilha. Cara, como é que faz isso? Aqui, ó. Põe aqui agora e empurra, vai. Eu vou superar. Tá certo. O que é, Niko? O que você ganhou aí? Vou superar. Ah, agora eu entendi. Eu ganhei. Mostra aí que você superou, Niko. Mas tem esse pé que vem. Mostra ninguém, mostra ninguém. Pessoal, eu entendi. Assim. Hum. E um beijo, mas vai. Eu tô até roteio. Eu... Ele não tá vivo. Mostra aqui, Tô. Ativa e clica aqui. Muito bem. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, Niko. Tchau, tchau. E agora o filhão vai fazer. E aí, como é que é na sua casa da Páscoa? Como é que os ovinhos chegam aí? O coelhinho deixa uma... Ai, meu Deus. Tô ficando tonta. O coelhinho, ele faz uma caça-tesouro? Ele vai te visitar? Como é que aparecem os ovos na sua casa? Escreva aí nos comentários, que a gente quer saber como é que é aí, tá bom? Um beijo feliz Páscoa aí, que a gente nunca esqueça o verdadeiro sentido da Páscoa. Ele caiu assim na mesa. Ele caiu assim na mesa. E aí, como é que...